Aqui nós já estamos praticamente no meio da pisa, você vê que o líquido já se formou, está bem mais fácil enhar, mas enquanto houver uva sendo esmagada, você sente na sola dos pés, você não pode parar. Então a pisa vai até o final, quando nenhuma fruta mais estiver inteira, todas elas esmagadas, salvando as sementes, porque não pode ser esmagada a semente, senão estraga o vinho. Quando a mistura se torna mais líquida, você pode andar dentro do lagar, esse minúsculo lagar. Com mais liberdade. E você vai pisar, aqui nós estamos no meio da pisa já. Enquanto tiver uva sendo esmagada na sola do pé, você não para. Praticamente chegamos no fim da pisa, olha aqui, não tem mais nenhuma fruta inteira. Nenhuma uva inteira, todas foram esmagadas. São 37 quilos de uva apenas, então nós estamos processando uma quantidade pequena, nossa uva hoje abrô, e vocês percebem que aqui o mosto já começa a fermentar, ok? Seguração. Seguração. Perfeito.